E aí, nerds, néfros e tatuados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, um nerd tatuado, e vocês estavam com saudade da agenda, tá? Eu também estava com saudade de produzir conteúdo, de escrever para o site, de criar vídeos aqui. Esse bate-papo bem legalzinho aqui com vocês. Hoje eu vou falar com vocês sobre The Mandalorian, o quinto episódio conhecido como Capítulo 13, O Jedi. Que episódio maravilhoso foi esse, meu irmão! Cara, mas antes de mais nada, eu queria pedir a ajuda de vocês. Se você puder ajudar o nosso canal a produzir mais conteúdos e trazer mais vídeos aqui, eu tento, 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 tento direto fazer conteúdos aqui para vocês, sempre. Mas a vida me leva para um caminho que eu não consigo, trabalho, um monte de coisa. E para eu produzir conteúdo aqui, eu preciso da ajuda de vocês. A gente criou um PicPay, é picpay.me barra nerd tatuado. Está aí na descrição. Você pode contribuir com qualquer valor, sendo assinante do nerd. A gente está produzindo podcast, está tendo live toda semana, com convidados extraordinários, convidados de renome nacional, velho. A gente já trouxe Leonardo Medeiros, Amanda Magalhães, Fernando Rubro, do 3%. A gente fez com o Lorena Comparato, com Jonas Oliva. Uma galera de renome que você pode assistir aqui no nosso canal, bate-papo ao vivo. E sempre de bate-papo bem legal. Mas chega de delongas! Vamos ao que interessa. Roda a vinheta, meu querido! Demanda Lorion, a quinta, segunda temporada. Que série é essa? A série está trazendo um cânone gigantesco de Star Wars. Tudo que nós já vimos em Clone Wars, que já vimos em Rebels, está sendo botado para a gente dentro dessa série live action. A partir desse momento, desse segundo, desse vídeo aqui, já vai ter spoiler. Porque é difícil falar dessa maravilhosa série e não falar de spoiler de personagens que entrou, que saiu, que não sei o que. É difícil. Mas vou tentar segurar ao máximo a peteca e não dar muito spoiler. Porque, assim, o prazer de você ver as cenas dentro da série é mais gostoso ainda. Porque, assim, ver The Mandalorian é uma maestria que John Favreau está nos trazendo com cada diretor que está assinando um episódio. Como a gente já sabe, todo mundo já sabe que Star Wars é baseado no Velho Oeste, são samurais, os jedis são samurais, aquela coisa toda. Eles estão respeitando ao máximo esse olhar que George Lucas já trouxe há muito tempo. Então, The Mandalorian é uma série totalmente baseada em Velho Oeste. O traje do The Mandalorian, você pegar um Clint Eastwood, fazer a comparação de imagens, você vai ver. Só não vê o roxo porque o mandaloriano não pode tirar o capacete. Mas, velho, tem xerife, tem cidadezinhas do Velho Oeste perdidas lá em Tatooine, tem tudo. O The Mandalorian é o que a gente já esperava. Mas, como eu sempre explico aqui, nos nossos reviews, críticas, comentários, você, você mesmo que está vendo aqui, tem que assistir. Abrir o Disney Plus, fazer a assinatura, está baratinho, assinar e assistir. Porque é maravilhoso. A série, ela traz uma contextualização foda. O cânone de Timotizam, o cânone também de Timotizam, está sendo bem respeitado. Aquele cânone, ah, não vamos usar os livros. Toma livro, toma Guerra dos Clones, toma Rebels, toma tudo, velho. O que a gente, no capítulo 13, o Jedi, a gente tem deslumbre de Ahsoka Tano. A Jedi que foi treinada por Anakin lá em Rebels, em Guerra dos Clones. Mas, dentro da série, colocada para ser uma possível mentora do pequeno Baby Oda. O The Mandalorian sai dos primeiros capítulos do primeiro, da segunda temporada, procurando alguém para ajudar. E todo mundo, olha, ele procura o Mandalorian para ajudar. E depois ele sai e diz, olha, eu ouvi falar que existe uma Jedi. Depois das guerras, o Império caiu e existe a Ordem 66, aquela coisa toda, que eu não vou entrar nesses detalhes gigantescos de Star Wars, porque você que é fã como eu, já conhece tudo e não precisa estar explicando, trazendo à tona tudo novamente. Mas, é aquela viagem que ele... Não se... Para a gente, todo mundo acha que existe um Jedi. Todo mundo conhece Jedi, Jedi. Quando você passa, tem um Jedi. Um Jedi é igual a farmácia do trabalhador. Em toda esquina tem uma. Não. Jedi é uma ordem que estava... Foi acabada pelo Anakin. E foi aquela coisa que quem é Jedi se escondeu. E ninguém se... Só ouvi falar, olha, já ouvi falar que alguém tem a força. Só ouvi falar que alguém é Jedi. Ninguém tinha palpado, visto frente a frente um Jedi de verdade. E aí, a viagem toda até o quinto episódio é o Mandaloriano buscando outros Mandalorianos que também já estão extintos, já estão ficando extintos. E aí, o nosso fanservice é colocado ao ápice gigantesco que é trazer a Sokka Tano pra dentro da série. Que é bem, bem, muito bem colocada. Porque é uma coisa bem feita. Não é algo, ah, vou colocar aqui, passou, tirou, não. É um episódio todo com essa Jedi. Como os episódios de Mandalorianos seguem uma sequência, eles entram e saem. O personagem vai e volta. Poucos personagens vão e voltam. Mas na frente pode ser que eles se encontrem de novo em outra cidade. Mas é feito isso. O episódio todo é da Sokka. E a Sokka explicando, ajudando o The Mandaloriano, achando que ela vai ser a solução dos seus problemas pra salvar o bebê Yoda. Que nesse episódio eu tenho um nome. Pra mim, vai ser bebê Yoda pro resto da vida. Porque Groku não casou. E vai ser um nome que não vai pegar Groku. Ah, ou Groku, não. Ele é um Jedi já treinado por vários Jedis. Porque a raça, a espécie do Yoda, que vive 900 anos, mil anos. Então, aquele bebê Yoda tem no mínimo 50 a 80 anos, como eu já falei em outros vídeos aqui. E nesse aqui, ela fica frente a frente, depois de o Mandaloriano chegar na cidade que ela está e dizer, olha, tentar achar uma forma de encontrar Jedi, mas não é bem recepcionado. E aí, a Amanda Chuva da cidade, que faz todo mundo de escravo, de prisão, que é da ordem, fala, eu sei onde ela está, mate ela, que eu lhe dou isso. E ele, pá, beleza. É a forma de eu encontrar, ter a resposta que eu quero e fazer. E ainda ganhar uma grana, né? Mandaloriano não rejeita serviço. E aí, o Mandaloriano vai atrás da Soka e chegando lá, encontra com ela aquela cena maravilhosa de luta. Um Mandaloriano e um Jedi com os metais Mandalorianos se defendendo do sabre branco. Alguns estão dizendo que é cinza, mas eu achei bem branco, porque assim, ela está neutra. O sabre está na cor, porque ela não, vamos dizer assim, ela não é um Jedi, ela não é um Sith. Ela está no meio termo, porque assim, Clone Wars teve aquele problema todo com o Anakin, que o Anakin foi para o lado negro e ela perdeu o seu Mestre Jedi. E aí, fica naquela coisa. Ela está meio desgostosa da vida do universo Jedi, mas ela não deixa de ser Jedi. Ela tem toda a doutrina. Ela usa a sua força para ajudar outras pessoas, como a gente vê nesse episódio. E ela é bem colocada pelo diretor David Filoni, que também é o criador dela na série Rebels e Clone Wars. Ele é um diretor de animação. E ele é colocado bem, muito bem colocada, de uma forma que, no estilo samurai, os trajes, a forma de se mexer nas sombras, o ataque dela, o uso dos sabres, já foi bem colocado. Ela já usa esses sabres dessa forma, bem voltada para ser samurai. E aí, ela parte para tentar salvar a aldeia que está lá numa batalha, uma batalha muito bonita. com uma fotografia, velho, com uma fotografia perfeita e a trilha sonora, que é de Star Wars. A fotografia é da maneira bem colocada. Ela é... a luta dela com a chefe, a suprema desse império que está lá nessa cidade, é uma fotografia bem samurai. Aquele templo samurai com bonsai gigante. Uma planta parecendo um bonsai, porque é um bonsai pequeno, né? Com estilo bonsai, bem samurai, com uma pontezinha. Um rio, provavelmente, com aqueles peixes dourados que nós sabemos que tem. E aí, a cena é aberta. Todo detalhe, todo bem cuidado, como se fosse uma batalha japonesa, um filme japonês de samurai. Ficou perfeito. Toda a fotografia é bem perfeita. Logo no começo do episódio, tem umas batalhas dela pela sombra para atacar os soldados dessa pessoa, que são tantos nomes que, às vezes, até eu esqueço o meu. E aí, é colocado ela pela sombra. Ela apaga o sabre. Ela tira o sabre. Aí vai pela sombra. Entra e... Pronto. É perfeito. Como eu disse logo no começo, era difícil falar desse episódio sem dar spoiler. Mas é como eu falo sempre. Veja o episódio e veja a sua opinião, porque você vai gostar bastante. Porque, cara, foi colocado da melhor maneira. A Sokatano e The Mandalorian. Provavelmente, sai uma série única dela. Ou algo muito foda que vai vir por aí, que a Star Wars vai trazer. Porque, assim, John Favol tá com a moral toda de dizer eu quero fazer uma série agora da Sokatano. Vá! Marifoca, assim, ó. Dinheiro, 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 dinheiro na cara de todo mundo, velho. Eu mesmo daria dinheiro, assim, eu ia sair, assim, ó. Quer dinheiro? Velho, o que Star Wars produzir, a gente vai estar aqui, ó. Dinheiro, bebê Yoda, a Sokatano, boneca da Soka. Cara! Outra coisa muito bem representada foi a roupa, os trajes, a pintura. Respeitaram. Respeitaram muito porque assistiram. Star Wars é uma obra-prima de se respeitar todos os detalhes. Mas o que é colocado no livro, se fosse desenhado, vai estar do mesmo jeito, bonitinho. Eles pegaram a personagem da animação e fizeram assim, ó. É você, velho. Botaram lá do jeito que deve ser. Eles fizeram com maestria toda, toda, toda esse episódio. O episódio, ele passa muito rápido porque é gostoso de se ver. E quando a Soka encontra com o bebê Yoda, o Groku, ela diz, eu não posso ser o Mestre Jedi dela porque eu já conheci alguém assim. É assim na tua cara. Toma na tua cara. É isso. O episódio todo é referência em cima de referência. Eu não posso terminar porque já aconteceu isso. Cara, se eu contar tudo aqui, vai ser spoiler demais. Eu não quero te estragar. O prazer de vocês assistirem. Essa série. Esse episódio, principalmente, começa do primeiro. Se você não assistiu a primeira temporada, pega da primeira, vai até a segunda temporada. Assista a segunda temporada, o primeiro episódio, o capítulo 12, o capítulo 11. O capítulo 12 é referência demais também pra Rebels. E tem uma grande referência ao Mirante Thrawn também nesse episódio todo. Que também faz referência a Rebels. Que você faz... Ai meu Deus do céu, o que é isso? Senhor do céu, por que... Por que tu faz isso comigo? Porque é foda. Star Wars tá sendo colocado de uma maneira foda. Muita gente não gostou dos últimos filmes. Mas esses novos filmes, essa nova série tá dizendo assim. Olha, nós sabemos ainda fazer o que os fãs querem. Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí. Manda aí, manda aí dinheiro. E Star Wars tá crescendo. E John Favol tá com a moral lá em cima com a Star Wars, com a Disney. Gente, eu tentei ao máximo não dar spoiler. Não se esquece de se inscrever em nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de ativar o sininho. E ó, como eu falei no começo, a gente tá com um projeto, um PicPay, que é pra você que gosta do nosso conteúdo, nos ajudar. Porque é importante. Porque, assim, a gente faz conteúdo por amor, por gostar. A gente para o dia, para o trabalho, pra assistir. Por gostar de assistir o conteúdo e colocar o que a gente acha pra outras pessoas. Como a gente bater um papo assim, frente a frente, com câmera. Porque a gente gosta. Porque a gente sabe que você assiste, você compartilha, você comenta. É importante. Comenta, compartilha. E se você puder, a partir de 3 reais, 3 reais por mês. Não é nada. Ajuda a gente a continuar com o canal. Pra gente conseguir contratar um editor. Alguém que escreva os roteiros. Pagar a galera que ajuda aqui o site. A criar conteúdo. Porque todo mundo é colaborativo. Eu sou colaborativo. Eu não vivo do nerd. Equipamentos são... Meus equipamentos de trabalho profissionais. Eu trabalho com filmagem. O computador foi montado, game, pra edição. Pra desenvolvimento. Mas eu tô aqui com todo amor, todo carinho. Sempre produzindo conteúdo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. E não se esquece, gente. De seguir a gente nas redes sociais. Toda semana tem live aqui no canal com convidados. A gente vai encerrar. Eu acho que as últimas lives no mês de dezembro, dia 18. Volto na segunda semana de janeiro. Com mais live, com mais conteúdo toda semana no canal. Gente, muito obrigado. Que a força esteja com vocês. E aí E aí E aí Obrigado.